Bom dia, boa tarde, pessoas. Mais um vídeo aqui no Conarratório da Vida, microfone agora atualmente online. Esse vídeo aqui é um vídeo de narrativa musical. E a Banda da Vez é uma banda também, infelizmente, assim como uma das anteriores que eu fiz, né, que foi a Nicole Deutsch. É Gogo7188, é uma banda assim que tipo... Cara, sabe quando você é adolescente? Quando você tem aquelas bandas que você ama? Eu não era adolescente quando eu conheci, acho que já era pós-adolescente, mas... É a banda que fica com você, sabe? Durante aquela fase da vida e aquelas letras Básicas, clichês, né Não que eu conheço as letras da banda Mas a sonoridade dela lembra muito uma coisa De cidade pequena, sabe Quando você mora numa cidade pequena Tem as bandas da cidade Ou uma banda underground Escondida Com poucos fãs Mas ao mesmo tempo que representa a sua adolescência Eu acho que a Go Go 788 é esse tipo de banda É uma banda que representa adolescentes E cara, eu adorava essa banda Principalmente os clipes, é muito bem humorado Conheço essa banda faz tempo já Ela durou pouco tempo Nem sei qual a durabilidade dela Fica no Wikipedia e tal Mas não sei se pesquisa Fica no Wikipedia Pra ter ideia Porque já é uma banda que acabou, infelizmente Ela já fez fecho Da banda como um todo Vou pegar aqui Certo Tá errado Que eu coloquei no Google Agora vai Agora foi Então essa banda é japonesa De 98 100, 98 E aqui na No O Wikipedia brasileiro Tá errado, tá Porque ele não tem a Digamos Informação adequada e correta Então tem que pegar o Wikipedia em inglês Aí você vai no Wikipedia em inglês Percebe que a banda durou até 2012 Só 14 anos Não é só, né Bastante tempo 14 anos, né Pra um bom período de atividade Pode-se dizer Assim Tem vários álbuns Que eles lançaram, né Uma discografia interessante Vai até 2010 E sendo sincero Assim É o tipo de sonoridade Que representa O final dos décadas de 90 Começando dos anos 2000 Um rock japonês Muito Tradicional É um rock Que tem aqui as categorias Como se diz Surf rock Surf rock é uma categoria muito estranha Um gênero associado Na Califórnia Uma coisa norte-americana De fato Tem um instrumental Bastante reverberante Uma banda muito energética E a letra da vez Ou a música da vez Que eu peguei aqui Pra conversar com vocês Dessa banda Talvez outras vezes Eu faça outras letras Outras músicas da mesma banda Mas só gravando a tela Pra vocês verem É a C7 É um título bem curto E não tem tradução Português aqui Então eu joguei no Google Tradutor Com a letra original De japonês Porque eles não traduzem A Digamos A ocidentalização Dos caracteres japoneses Dos Os tangis E do Kereganas Katakanas Não são traduzidos No Google Por um motivo Então eu peguei aqui No Google Tradutor E tá Já jogo lá É a tradução Que não vai ter As estrofes Então eu vou ler De uma vez só Espero que tu já completa Mas acho que tá A letra bem curta Como vocês podem ver E a sonoridade aqui É a sonoridade Mais adolescente mesmo Eu peguei essa música Porque eu gosto Da sonoridade dela Tem outras músicas Que tem letras também Muito Adolescentes Mas Mas a sonoridade É menos direta Essa aqui é bastante raiz Uma coisa bem tradicional Uma coisa bastante Acolhedora Pra quem gosta Esse tipo de letra Então vamos lá Vamos ler essa C7 E comentar um pouco Sobre a letra Depois eu ouço a música Comento um pouco Essa é a música Sem nenhum tipo de rigor Sem nenhum tipo de paranoia Só trocando uma ideia Recomendo essa banda Apesar de ela já estar extinta E ser difícil achar os álbuns A internet hoje é um pé no saco Ela não tem mais os registros É tudo Spotify É tudo sei lá o que E E aí hoje em dia Tá o inferno Baixa a música Inferno baixa um monte de coisa Nem sei onde baixa Mas porque Não procuro as coisas mais Não tô consumindo muito Essa coisa mais A internet hoje em dia Tá muito chata Mas se der sorte Aí acharem algum Site japonês Russo Sei lá Torrent da vida Comendo a discografia Essa banda é legal Pra quem é ainda mais Nostálgico O negócio é uma sonoridade É uma sonoridade bastante Energética e satírica Mas agradável Com um vocal Muito Dissonante E É um vocal Com uma voz aguda Mas da vocalista Mas é muito agradável Ela tem Uma personalidade Um carisma muito interessante No como ela canta rock Eu gosto Particularmente E o baterista é hilário O baterista é muito divertido Só um trio É uma baixista Uma guitarrista Um vocalista E um baterista Mas vamos lá Então a letra fala o seguinte É uma letra típica também De adolescente Não tem nada de Além disso Sou preocupado Em esquecer de você O que me preocupa É que provavelmente Vou me acostumar Com dias como esse Este A única coisa que aprendi É que sou forte Eu sinto isso Quando estou sozinho Sempre com a lata azul De café Ao lado da guitarra vermelha Não tenho nada Para fazer Mas tenho tempo Eu definitivamente Terminarei hoje O que me preocupa É ficarmos juntos Por muito tempo Terminar Terminar mesmo O que me preocupa É que novamente Vou me acostumar Com dias como este Só uma coisa que percebi Sou fraco Eu sinto isso Quando estou sozinho Por favor Não deixe esta noite Se transformar em manhã Quanto mais penso nisso Mais desejo isso O primeiro Não O primeiro O ponteiro vermelho Dos segundos Está rindo de mim Apenas absorva esse tempo Eu tenho algo Mais importante que você Mas tem algo Importante para mim Por favor Não deixe esta noite Se transformar em manhã Mais penso nisso Mais desejo isso O ponteiro vermelho Dos segundos Está rindo de mim Apenas absorva esse tempo Às vezes eu O imito E pego o violão Seus dedos Pressionam Um C7 Tentando lembrar É uma letra Ambígua Porque Porque a tradução Também pode estar Mais correta do mundo Não sei como é que a tradução Seria adequada Não sei se está perfeita Num anjo de japonês Só está equivocado A tradução Mas assim De panorama Quando você pega para ler Mesmo isso aqui É uma situação conflitante Tem uma pessoa Que está Vinculada Mas ao mesmo tempo Confusa E ao mesmo tempo Frustrada É uma frustração Agredoce Não um sentimento De dependência Mas ao mesmo tempo É um sentimento De fragilidade E de Certa dependência Uma dependência Mas uma dependência Não profunda É um término Que não se concretiza E uma falta Que é Ambígua Também Que existe É tipo Caos Mais caótico Possível De uma relação Confusa Emocional Onde você não Entende a si mesmo É que O protagonista Que deve ser Uma protagonista Não sei né Mas está preocupada E ia esquecer Mas ao mesmo tempo Quer esquecer Ela quer afastar Então o que me preocupa É que provavelmente Vou me acostumar Com dias como esse Que dias são esses Dias onde você Não está presente Parece um relacionamento Distante Parece um relacionamento Um tanto quanto Conveniente Né Aquele relacionamento Meio fake Quer dizer A única coisa que aprendi É que sou forte Aí tem a ambiguidade O protagonista é forte Ou a protagonista é forte Eu sinto isso Quando estou sozinho Então Se sente solitário Mas O solidão Não diminui A sua Consistência A sua humanidade Você se sente Pleno Em certo sentido Você sente Que está tudo bem Mesmo estando sozinho Mas aí tem Aqueles relacionamentos Da memória De amigo De vínculo De estar ao lado E aí entra A narrativa Sempre com a lata azul De café Ao lado da guitarra vermelha Quem é que está Com a lata azul É o parceiro Pode ser Narrando A memória Do parceiro Com a lata azul Tocando É músico É uma Uma adolescência Ou uma 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 característica Local De personalidade De contexto Muito pontual Essa juventude Essa criatividade Essa Expressividade Que é Típica De pessoas mais jovens E aí Não tenho nada Para fazer Mas tenho tempo Jovem Eu definitivamente Terminarei Hoje Terminará o que? O relacionamento O que me preocupa É ficarmos juntos Por muito tempo Ou seja Eu tenho que terminar Não dá para ficar com você Você é fútil Não é quem eu gosto Foi só um capricho Sabe É típico Relacionamento De adolescente De novo É uma coisa Muito comum Dessa fase É uma transcrição De relacionamentos De tensão Sexual E sentimental Confusos Né O que me preocupa É que provavelmente Vou me acostumar Com esses dias Dias como esse Dias como esse Aqui novamente Será que é o dia Da solidão? Acho que é Né Que afastar-se do outro É meio triste Porque o outro É importante Ele te traz felicidade Mas o outro Ao mesmo tempo É um incômodo É uma barreira É um obstáculo É de fato Uma pessoa chata Ou que É aquele esquema Né cara Por que eu estou Com essa pessoa Mas ao mesmo tempo Cara Vamos dar uns pegos Tipo isso É meio estranho Isso Aí ó Só uma coisa Que percebi É ambíguo Porque uma hora Você fala que é forte Uma coisa que aprendi É que sou forte Aprendi Mas mesmo Aprendendo Que tem resistência Que sobrevive Eu percebi Que mesmo sobrevivendo Eu sou fraco Ou seja Eu tenho Tem algum vínculo Que me deixa Fragilizado Eu preciso Eu estou Dependente Eu sinto isso Quando estou sozinho Que é o mesmo Contraste aqui Eu sinto isso Quando estou sozinho Você sente Tanta força De estar sozinho E estar sobrevivendo Quanto cara Onde está você Sem a sua presença Quem eu sou Sabe É uma dor Muito pontual E é muito interessante Mesmo Toda hora A gente está pensando Nos amigos Nos afetos Nas pessoas Hoje em dia Nem tanto Que hoje em dia É todo mundo Solado na internet Nos Nos periferias Da comunicação Em redes sociais Inúteis E vazias Mas aqui É uma coisa Mais anos 2000 Anos 90 Uma coisa da época Também Que não é a mesma Coisa que hoje em dia A conexão Hoje em dia É outra Mas ali É essa ambiguidade De estar ao lado E estar sozinho Ao lado da pessoa Porque a pessoa Não é uma companhia boa E ao mesmo tempo Quando a pessoa Não está ao lado Você sente falta dela Mesmo ela estando Incomodando você Quando ela está presente É esse tipo De sentimento Conflituoso Que todos temos Numa certa fase Eu lembro Desse sentimento Como se fosse ontem Aí continuou Por favor Já tem ali Não deixe Esta noite Se transformar Em manhã Você sabe Quando você Vara a noite Com os amigos Ou com Os picantes Os namoradinhos Ou As amizades coloridas É isso É aquele momento Noturno De bebida De balada De energia Que você não quer Que deixe Que acabe nunca Mas Ao mesmo tempo É tão idiota A palavra é essa mesmo É estúpido E quanto mais Penso nisso Mais desejo isso Você quer manter Aquela estupidez Quer manter Aquela bobeira Quer manter Aquela ingenuidade Aquela infância Mas o ponteiro vermelho Do segundo Está rindo de mim E o tempo Rir mesmo Porque você vai crescendo Aqui é tanto A dissonância A distensão do tempo Quando você envelhece Quanto A efemeridade Desses eventos Dessas amizades Desses relacionamentos Juvenis Apenas absorva Esse tempo Ou seja Viva um instante Eu tenho algo Mais importante Que você Você é descartável Você é só Circunstancial E você tem algo Importante para mim Ou seja Mesmo sendo descartável E circunstancial Você existe É importante para mim A sua presença De algum modo Me afeta É muito amigo Sabe Você é descartável Mas tem algo Que você oferece Que é bom para mim Então Eu não quero Sua presença Eu quero terminar Mas ao mesmo tempo Você me faz bem De algum modo É esse tipo De conflito emocional Mais surreal É bem complicado É bem complicado É aprender A sentir A aprender A estar vinculado Efetivamente Você está aprendendo Esse tempo inteiro Na verdade Não é só na adolescência Isso aqui é uma coisa Que os adultos Também fazem Adultos já Experientes Por assim dizer Aí eu continuo aqui Na ressonância Por favor Não deixe esta noite Se transformar em manhã Quanto mais penso nisso Mais desejo isso Olha o ambíguo aqui Quanto mais penso nisso Mais desejo isso Desejo o que? Que a noite se transforme em manhã? Não é tipo Espero que acabe logo Quanto mais penso Mais desejo Desejo que a noite não se transforme Ou desde que a noite acabe? Dá para ler dos dois jeitos Mais desejo Que finalmente acorde Mas ao mesmo tempo Esse conflito constante Volta com o ponteiro dos segundos Ou o tempo A vida Rindo de você Apenas absorva esse tempo Ou seja, viva Às vezes eu imito E pego o violão Às vezes eu O imito Essa influência Que um tem sobre os outros É bem bonito isso De compartilharmos Cultura Compartilharmos Presença E é isso Pensa aí Quando você tinha 16 16, 17, 17, 15 Ou mesmo 18, 19 anos O quanto você tem Dos seus irmãos Dos seus amigos Dos seus namorados Dos seus Sei lá Contatinhos Na época Você que ainda tem isso hoje Aquele hábito alimentar Aquele gosto Por música Aquele gosto Por se vestir Aquele souvenir Antigo Guardado numa caixa No fundo do armário Aquela poesia Num caderno antigo Aquele diário Ou aquele e-mail Não respondido Sabe? É isso É vida E aqui no caso Às vezes eu imito E pego o violão Aqui já é o depois Lembranças Eu pego o violão E toco uma música Que você gostava E que eu gostava De ouvir ao seu lado Seus dedos Pressionam C7 Que é a nota Tentando lembrar Então Não é os meus dedos Aqui É interessante essa ambiguidade Não sei se a tradução Tá correta Mas Seus dedos Pressionam C7 Ou seja Eu sou você Eu ecoo A sua influência E Ao tocar O C7 É algo que Você gravou em mim Né? É muito bonito isso E ao mesmo tempo É muito Complicado É sentimento De juventude Na pele Sabe? Eu acho essa letra Muito bonita É muito sincera E não tem muito Pra analisar Ela é simplesmente Descrever Assim O que é ser Uma Um jovem No colegial No começo Da faculdade Talvez Bem jovem mesmo Antes de você ser Destruído Pela sociedade Que nem eu Já tô nessa fase E não sobrar Muita coisa De você No processo É complexo Enfim A gente fica Cheio de escatriz Cheio de trauma Quanto a música Em si Vou cortar aqui A tela Não precisa mais gravar Vou ouvir Ela É meio curtinha A música Deve ter uns Quatro minutos No máximo Pronto A verdade Tem cinco A música é longa Ela tem uma batida Muito boa Então vou tentar Narrar aqui O clipe dela Vou deixar na descrição E também vou deixar O do show Que tá aqui Vou mostrar pra vocês Uma coisa Aqui Aqui tem o show Ao vivo Dessa banda Interpretando essa música Então eu deixo o link do show O link do clipe Pra quem tiver curiosidade E vou ouvir aqui De escrever Brevemente Essa sonoridade Mas é uma coisa Bastante difícil de escrever Então vai ser bem zoadinho Então ali Como sempre Pouco instrumento Porque só tem baixo Guitarra E bateria Nessa banda E a sincronia deles A harmonia Vocalizada Aqui é muito boa E assim Você percebe Já que começa Já em background Eles cantando juntos As duas vocais As duas meninas Que vocalizam O baterista Ele não faz Back vocal Mas as meninas cantam A principal Que é a guitarrista E a baixista Dão suporte E a leitura dela É uma leitura Bastante Adolescente É intensa É uma melodia Básica E sempre tem As interconexões Da música E é isso Que não está Na tradução Que é quando você Fica fazendo sons Durante as frases Pra manter a balada Manter As notas Por assim dizer E dar a sincronia O que mais chama Atenção nessa música Em geral Eu diria Que realmente É a atmosfera Aplicada Pelos três instrumentos E o ritmo mesmo É uma energia Muito boa Cara É Tem uma nostalgia Uma rebeldia Ao mesmo tempo Que um Respeito Sabe É uma música Bastante É Como posso dizer Ela está no presente Ela está vivendo É uma música Que lembra muito Um instante Sabe Ela não fica Nostálgica Ela não fica Rememorativa Ela vive Aquele instante Aquela intensidade Aquele momento Aquele Aquele desdobrar É isso que eu vejo Assim Por toda a característica Dela Ela é uma música Do presente E Ela dialoga Com Aquele que está Vivendo o fato Não é uma coisa De Rememoração Ou de Rancor Ou mágoa Ou qualquer tipo De nostalgia Não tem nostalgia Aqui É É O transcorrer O transcorrer Da relação Sabe Esse caos Mas a música Ela não é caótica A música Ela é muito agradável Ela vai transcorrendo Muito bem No clipe Tem até uma coisa De mímicos De Pessoas que não Vocalizam Como se fossem Marionetes Dos sentimentos Por assim dizer Nas barreiras Dos sentimentos Também As barreiras invisíveis No caso Esse baterista É muito expressivo Também Eu gosto muito Do baterista deles O baterista Ele tem toda uma Personalidade Enquanto ele toca A bateria Ele é muito expressivo Ele tem uma Personalidade Muito interessante Conforme ele Ele não tem muito Destaque Porque ele está ali No fundo Mas ele tinha Muita tensão É uma bateria Também meio pesada Ela acompanha bem Mas ela tem Características Que acabam destacando A bateria se destaca Um pouco Solo de guitarra Também Que é bem básico Nada sensacional Mas mantendo O ritmo da música E o baixo Acompanha Como sempre O baixo Sempre acompanha O baixo Não tem grande Solo Nem nada Mas Eles são muito Entrosados Sabe Os três E tudo isso Garante Um Muito vínculo Assim Tem um vínculo Muito grande Com toda A identidade Que eles transmitem É muito interessante Ver como a vocalista Ela lembra Realmente Um adolescente Tanto pela aparência Quanto pela expressividade E a baixista Ela tem uma característica Muito forte Ela parece ser a líder Da banda Sabe Ela tem a característica De mais velha Ela lembra Acho que ela é mais nova Que a vocalista Da guitarrista Mas ela tem a tendência De ser a mais madura Ou a mais Ela também tem a mais A mais rebeldia Aquela que protege Sabe Aquela que Xinga E bate E de algum modo Agride Ela tem essa tendência Mais roqueira Por assim dizer E a vocal Ela A vocal principal A guitarrista Ela parece ser a mais doce E ao mesmo tempo Aquela que Ela tem segredos Ela lembra muito Uma pessoa cheia de segredos E cheia de E de artífices Ela come pelas beiradas Por assim dizer Já o baterista Ele lembra um cara Descolado Muito descolado Ele é bastante descolado E bastante independente Por assim dizer Analisando um pouco A personalidade dos músicos Já que Tem que fazer isso Enquanto a música anda E a música é longa Tem 5 minutos Mesmo com uma letra curta Com O refrão Sendo repetido Exaustivamente Cara Essa música é muito boa Cara Assim Sonoridade como um todo É Uma música Típica assim De quem gosta de rock 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 não adolescente Mas um rock Bonito Bem feito Sabe Bem instrumentalizado Bem cantado Bem apresentado E Google 7188 Tem isso Cara É uma banda Muito coesa Uma banda Muito Constante Na sua identidade Eu gosto Pra cacete Mas infelizmente Acabou a banda Vida Eu não vou me estender mais Como eu falei Eu tinha que improvisar um pouco Para analisar a letra A letra na sonoridade Porque não tem como Eu não manjo nada De Como descrever Músicas Sonoramente falando Então eu recomendo Que vocês ouçam E fiquem aí Fazendo uma suspensão De descrença Para as minhas análises Viajadas E analisem por vocês Mesmo Como é que vocês Descreveriam essa Identidade Específica Dessa banda É isso galera Obrigado pela presença Até a próxima Com outras bandas Talvez ocidentais Talvez orientais Talvez brasileiras Não sei Vai brincando aí Com meu passado Meu passado E minhas referências E Minha Meus gostos Meus gostos musicais Então até depois Falou galera